Ainda me lembro Tu eras também Mas hoje infeliz Não tenho ninguém Saudade que vai Saudade que vem Quem não tem saudade Nunca amou ninguém Saudade que vai Saudade que vem Quem não tem saudade Nunca amou ninguém Quem já foi feliz Como eu há um dia Quantas coisas lindas De ti eu ouvia O tempo levou A felicidade E só me deixou De ti a saudade Saudade que vai Saudade que vem Quem não tem saudade Nunca amou ninguém Saudade que vai Saudade que vem Quem não tem saudade Nunca amou ninguém Foi um grande amor Mas pouco durou Foi por causa de outro Que ela me deixou Parabéns para ele Ser melhor que eu Mas o amor dele Não é igual ao meu Saudade que vai Saudade que vem Quem não tem saudade Nunca amou ninguém Saudade que vai Saudade que vem Quem não tem saudade Nunca amou ninguém Saudade que vem Saudade que vai Saudade que vem Quem não tem saudade, nunca amou ninguém